Primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos, parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, em meio do SISEMA, encaminhando o convite para o programa SISEMA Consciência, o tema Controle e Monitoramento, Avanço da Tecnologia na Gestão Ambiental, que será transmitido ao vivo pelo canal Meio Ambiente Minas Gerais no YouTube, amanhã, dia 21 de nove, às 14h. Oficio Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas aos requerimentos 10.773, 10.774, 10.771 de 2022 e 2.383 de 2023, em meio da CelorMittal Brasil, encaminhado ao relatório Sustentabilidade 2022. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Pode. Sobre a mesa, o plano de trabalho do tema em foco, edição 2023-2024, do Assembleia Fiscaliza, o qual passo a fazer a leitura. E se tem só o plano de trabalho, do tema que já escolhemos? Assembleia Fiscaliza, tema em foco, comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, plano de trabalho. Tema escolhido, principais ações e projetos de apoio à universalização do saneamento, incluindo atendimento por esse serviço nas áreas rurais de mina, destinação de resíduos sólidos a terços sanitários, bem como detalhamento das principais ações e projetos financiados com recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas, FIDRO. Objetivo geral, acompanhar, fiscalizar e apoiar a implementação de políticas públicas relacionadas à universalização do saneamento, incluindo o atendimento do serviço nas áreas rurais do Estado. Objetivo específico, acompanhar, avaliar a correta destinação dos resíduos sólidos e evolução da erradicação dos lixões no Estado, no BN2023 e 2024. Debater com os gestores estaduais os principais desafios para a universalização do saneamento no Estado até 2033. Debater com os gestores estaduais e especialistas da área os principais desafios de atendimento a áreas rurais, sistemas efetivos de abastecimento de água e de esgoto sanitário. Monitorar e avaliar as principais ações e projetos que foram finalizados com recursos do FIDRO previstos de 2019 a 2024. Debater com os gestores estaduais os desafios de efetiva execução do FIDRO no Estado. E aqui nós temos algumas datas, sugestões de audiência pública, mas que nós vamos debater com os membros da comissão para que nós possamos fazer da melhor forma possível. E, antes de passar para a votação este plano de trabalho, gostaria, mais uma vez, de cobrar ao governo do Estado que mande a regulamentação do FIDRO quanto mais rápido possível, porque nós já estamos cobrando isso desde o início do mandato desta nova comissão, desses membros, e, infelizmente, até hoje, o governador Romeu Zema não foi capaz de enviar essa regulamentação para a Assembleia. Então, fica aqui essa cobrança desta comissão para que o governo mande o mais rápido possível, para que não fique mais um ano sem utilização do FIDRO. E nós sabemos que, em Minas Gerais, hoje, praticamente 50% da sua população não tem saneamento básico, e que o governador está hoje nos Estados Unidos, falando do risco... Como é que chama que tem em inglês lá? Sei lá, resíduos zero, sei lá o que você fica falando aí. E nós estamos vivendo praticamente um caos em Minas Gerais. Nós não temos a regulamentação do FIDRO, nós não temos o plano de carreira dos servidores do Estado, que estão para paralisar nos próximos dias, e não adianta falar que está trazendo investimentos se a gente não tem realmente esse trabalho que é tão bem feito pelos servidores do SISEMA, e a gente conseguir fazer realmente a universalização do saneamento básico em Minas Gerais, que não ocorre, porque nós temos hoje o FIDRO, que não é regulamentado, e nós temos aproximadamente 700 milhões de reais para podermos utilizar para fazer saneamento básico. Então, fica aí esse recado para o governador, para quem envia isso o mais rápido possível. Presidente, queria até... Deputada Bela, tem a palavra. Eu acho que as questões que você coloca são fundamentais, e lembrando que Minas Gerais teria uma oportunidade histórica de regulamentar as questões do saneamento, primeiro porque a gente tem hoje uma cobertura muito grande da empresa pública Copasa, já de abastecimento de água, e precisaria ampliar um pouco o abastecimento, na verdade, o saneamento básico. Em segundo lugar, porque a gente não sabe, não tem regulamentado de forma mais concreta, como que tem sido utilizado os termos do taquiáguas de reparação, tanto em Brumadinho como em Mariana, que destinam recursos vultuosos para a realização de saneamento básico nas margens dos rios, das bacias hidrográficas do Velhas e do Paraopeba, que não têm sido feitas. Inclusive, é bom lembrar que a construção do novo sistema de captação do Paraopeba, que era o mínimo que tinha que ter sido feito até hoje, não está em operação. Isso sem contar tantos outros processos de saneamento básico ao longo dessas bacias que deveriam ter sido feitas. Para onde está indo esse recurso? Para onde está indo esses milhões e milhões de reais que a reparação dos crimes, bilhões, que a reparação dos crimes de Brumadinho e Mariana deveriam estar servindo para também universalizar o saneamento básico nessas bacias, melhorando a condição desses rios. Então, reforço aí a questão que você colocou e adiciono esse tema sobre a necessidade de fiscalização da utilização desses recursos da reparação. Muito obrigado, deputada Bela. Em votação, plano de trabalho. As deputadas e deputadas que aprovam, permanecem como se encontra, aprovado. Agora vou receber e votar os requerimentos. Deixa eu perguntar uma questão. É possível adicionar ao plano de trabalho, já foi aprovado, mas é possível adicionar ao plano de trabalho uma emenda para que seja fiscalizado também o taque águas? O tema já teria sido selecionado antes, mas eu faço um compromisso com a Vossa Excelência, junto com os membros, para que a gente faça um requerimento nesse sentido, a prove, e nós acompanhamos e cobramos. E fazemos essas reuniões até junto com o Ministério Público, seja com a SEMAD, para a gente estar percorrendo. Porque esse tema que nós estamos aprovando já foi aquele tema anterior que já tinha sido aprovado. É só o plano que a gente vai fazer de audiências públicas, de cobranças junto ao governo do Estado. Então, para a gente poder... A gente adiciona de qualquer maneira. A gente vai, sem dúvida. No que tange ao saneamento básico, não era o taque águas em geral, é no que tange ao saneamento básico. Sem dúvida, pode ter certeza disso. Sr. Presidente... Tem uma palavra, o deputado Noraldino. Pedi a Vossa Excelência, e aí está dentro do tema, a possibilidade de incluir, nesse trabalho, para que a SEMAD possa enviar a essa Comissão de Meio Ambiente cópia do processo, de todo o processo do plano estadual de gerenciamento de resíduos sólidos, para que essa comissão possa acompanhar. Tem sido um trabalho que tem sido acompanhado por essa comissão. Então, se a Vossa Excelência puder colocar, incluir aí, que a cópia de todo o processo, mesmo que não esteja concluído, possa ser enviada a essa casa, para a gente acompanhar e saber como está sendo viabilizado esse plano, como ele está sendo trabalhado, e em que fase ele está, acho que seria importante para o estudo dessa comissão. Sem dúvida, vamos solicitar que, realmente, a SEMAD nos envie isso, porque, para que a gente possa até opinar da opinião, saber, realmente, a que pé anda isso, tendo em vista várias enúncias que já chegaram a essa comissão, vários outros deputados também já solicitaram fiscalizações dos aterros dessas questões hoje, que, infelizmente, a gente tem visto um discurso muito bonito do governador, mas ações efetivas a gente não tem visto. Então, pode ter certeza que nós vamos cobrar isso. Presidente, só para concluir, e eu parabenizo a V. Exª pela brilhante condução e pela importante preocupação com esses temas, e V. Exª também tocou num tema, assim, que é a preocupação desta comissão. A deputada Bela também tem se debruçado muito e tem sido uma grande guerreira na defesa dos interesses ambientais nessa comissão. E, como a V. Exª disse, não podemos falar em interesse ambiental sem discutir, deputada Bela, a situação dos servidores do SISEMA. Então, o deputado Tito foi muito feliz, o governador está fora, no momento crítico do SISEMA. Não tem como falar em atração de investimento se nós não temos condições, e nós não estamos proporcionando condições, deputado Tito, para que os investimentos sejam realmente viabilizados. E quem viabiliza o empreendimento é o SISEMA. E nós estamos com a categoria necessitando de reconhecimento e necessitando de cumprimento de decisões judiciais. E eu quero, deputado Tito, aqui fazer um grande testemunho. V. Exª, nesta comissão, presidindo esta comissão, tem sido um grande defensor da justiça em relação aos servidores do SISEMA. V. Exª, não é a primeira vez, todas as reuniões, eu vejo V. Exª em diálogos internos, em diálogos públicos, como esta comissão, referendar aqui o esforço desta comissão em relação a solucionar um conflito histórico e um problema histórico no Estado que é em relação aos servidores do SISEMA. É inadmissível ouvir falar em desenvolvimento econômico sem valorização dos servidores da categoria de meio ambiente. Então, eu quero deixar essa manifestação, parabenizar a V. Exª, parabenizar a deputada Bela pelas iniciativas e cobrar do governo celeridade e pedir a V. Exª pela gravidade desse tema, ver se a V. Exª pudesse aprovar o requerimento de nossa autoria e aí até para que seja enviado essa carta e o governador, conforme sugestão de V. Exª, possa nos receber juntamente com a Secretaria de Planejamento e com os servidores do SISEMA, para que nós possamos solucionar esse problema que é uma preocupação de todos nós. Então, V. Exª tem encampado esse trabalho aí, V. Exª tem desse deputado aqui o apoio irrestrito para que nós possamos fazer justiça a uma classe tão importante para o Estado, mas tão esquecida pelo governo. Muito obrigado, deputado Noraldino. A gente sabe do trabalho da luta que você tem com os servidores há oito anos aqui na Assembleia Legislativa e a gente busca sempre ter coerência e buscar o melhor para Minas Gerais. E, sem dúvida, a valorização do servidor é uma das principais que nós precisamos. Então, sem dúvida, é um órgão importante que atrai recursos para o caixa do Estado e que, infelizmente, por causa de 70, 94 milhões de reais, sendo que a CERMAD, junto com o CISEMA como um todo, trazem para Minas Gerais, arrecadam para Minas Gerais mais de um bilhão de reais por ano e o impacto que seria da recomposição e o pedido hoje do CISEMA daria o impacto de 94 milhões ao ano para o Estado de Minas Gerais. Então, a gente tem que realmente cobrar do governo mais seriedade nesse assunto. passamos agora a receber e votar os requerimentos. Eu pergunto aos parlamentares se posso abreviar, porque são vários requerimentos e vou aprovar todos. Vamos ler em bloco. Então, vou ler rapidamente. Requerimento de comissão. Os deputados que subscrevem requerem que, nos termos do artigo de regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os desafios da execução do FIDRO no Estado, deputado Tito Toz, Ione Pinheiro, Bela Gonçalves, Noraldino Júnior e Gustavo Santana. Os deputados subscrevem e requerem que seja realizada audiência pública para debater os principais desafios da universalização do saneamento no Estado, os deputados membros dessa comissão. Requerimento, os deputados subscrevem que seja realizada audiência pública para debater os principais desafios de atendimento nas áreas rurais, sistemas de efetivo de abastecimento de água e esgoto sanitário, autores e deputados da comissão de meio ambiente. Requerimento, os deputados subscrevem, requerem que seja encaminhada a cadeia de desenvolvimento sustentável e pedindo informações que apresente as ações, objetivos e execução dos recursos do FIDRO. Assinam os deputados membros da comissão de meio ambiente. Requerimento, os deputados subscrevem, requerem que seja encaminhada a cadeia de desenvolvimento sustentável, pedindo informações sobre ações da secretaria, vem desenvolvendo para apoiar os municípios do estado na correta gestão e disposição de resíduos sólidos e reedificações dos lixões. Assinam, deputados, membros da comissão de meio ambiente. Os deputados subscrevem, requerem que seja encaminhada a cadeia de desenvolvimento sustentável, informações sobre ações da secretaria desenvolvendo para apoiar a universalização do saneamento até 2033 e a reglamentação e o cumprimento do marco legal de saneamento. Assinam, deputados, membros da comissão de meio ambiente. requerimento número 4054-2023 da deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve requer que seja realizada a audiência a público do município de Ibirité para acompanhar o cronograma de plano de ações realizadas pela Copasa no município. Requerimento de comissão 3844-2023 deputado Leleco Pimentel requer que seja encaminhado ao diretor da refinaria Gabriel Passos pedindo informações substanciadas pelo plano de revitalização da Lagoa de Ibirité. Requerimento 3843-2023 deputado Leleco Pimentel deputado subscreve requer que seja encaminhado ao presidente da Copasa pedindo informações sobre o plano de revitalização da Lagoa de Ibirité. Requerimento 3865-2023 deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada a audiência pública para debater sobre a preservação e acautelamento da Serra de São José localizada no município de Tiradentes e da Serra do Lenheiro localizada no município de São João do Rei. Requerimento 3893-2893 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja realizada audiência de convidados para debater potencial vulnerabilidades das estruturas de exposição de rejeitos em Minas Gerais frente aos eventos extremos decorrentes da conjuntura emergência climática. Requerimento 3895-2023 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja encaminhada à SEMAD pedido de informações a esta comissão dos estudos que em base à assinatura de protocolo de intenções entre o governo de Minas e a empresa Meteorique sobre execução de projeto Caldeira na região do sul de Minas. Requerimento de comissão 4108 deputada Bela Gonçalves a deputada que subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do biome das políticas públicas de preservação do Cerrado Mineiro. Requerimento de comissão 4105-2023 da deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueira as deputadas requerem audiência pública para debater a necessidade de instrumentos efetivos para garantir a preservação do monumento natural estadual da Serra da Moeda. Requerimento de comissão 4104-2023 da deputada Bela Gonçalves Beatriz Serqueira requer que seja realizado visita ao monumento natural da Serra da Moeda no município de Moeda para verificar condições de preservação e quais instrumentos existentes é garantido a preservação do Mômena. Requerimento de comissão 4099 da deputada Beatriz Serqueira requer que seja realizada audiência pública no município de Igarapé para debater a importância e a preservação da Pedra Grande em torno do bem natural e cultural. Requerimento de comissão 3932-2023 do deputado Bosco o deputado Bosco o deputado que subscreve requer que solicitada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por meio de Secretaria de Meio Ambiente que investigue e esclareça as causas do possível derramamento de óleo e de produtos químicos semelhantes na barragem Santa Lúcia no bairro São Bento Luxemburgo Belo Horizonte Requerimento 3923-2023 deputado Alojana deputado que subscreve requer que seja encaminhado a SEMAD pedido de providência para que seja realizada a fiscalização na fábrica de cimentos em Vespasiano Requerimento 4224-2023 deputado Ulisses Gomes e Bela Gonçalves deputado subscreve requer que seja realizada audiência pública para debater urgência e necessidade de apresentação do pafé em plano ambiental de fechamento de Minas na Serra do Curral requerimento de comissão 4156-2023 deputada Beatriz Serqueira deputada subscreve que requer que seja realizada a visita ao terreno ambientalista Jurandir Persesquine Cunha no município de Riacinho verificações e preservação ambiental desenvolvidas na área pelo proprietário há mais de 40 anos requerimento de comissão 4155-2023 deputado Ione Pinheiro deputado que subscarrega que seja encaminhado ao secretário de infraestrutura pedindo informações sobre iniciativas da CEIMP ao processo de renovação e antecipação de concessão da MRS Logística e os interesses de Minas Gerais requerimento de comissão 4149-2023 deputado Ione Pinheiro deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de infraestrutura e mobilidade pedindo informações substanciando a lista de obras e intervenções do sistema de transporte e trânsito de Minas Gerais advindas como contrapartida do processo de renovação e antecipação de concessão da ferrovia MRS Logística requerimento de comissão 3168-2023 deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueiras deputados que subscreve requer que seja encaminhado a CEMAD pedindo informações para que esclareça quais compromissos foram cumpridos e quais não foram pela empresa Bassão ou TAC assinado por uma secretaria em 2019 devido a problemas do processo de licenciamento ambiental do terminal minerário instalado no distrito de São Gonçalves do Bassão em Itabirito requerimento de comissão 3171-2023 deputada Bela Gonçalves e Beatriz Serqueiras deputada subscreve requer que seja encaminhada à Polícia Federal pedindo providência que investigue se houve crime ambiental na supressão de mata na outorga licenciamento com consa no processo de autuação no relatório técnico CEMAD 94-2018 requerimento de comissão 4109 deputada Bela Gonçalves Lohana que seja realizada visita à Secretaria de Planejamento e Gestão CEPAG no município do Brasil para debater e buscar soluções para reestruturação e efetivação do plano de carreira dos servidores do CISEMA requerimento 3.946-2023 deputada Lohana deputada que subiu buscar a regra que seja encaminhado a CEMAD de providências para cumprimento da decisão proferida pelo auto da ação que revê e adequa a proposta de reestruturação da carreira do CISEMA requerimento de comissão 4151-2023 deputado doutor Jean Freire requer que seja realizada audiência pública para debater junto ao sindicato dos servidores com a secretaria de planejamento reestruturação das carreiras do CISEMA este requerimento a gente está recebendo colocaremos em votação mas ele será anexado ao requerimento já aprovado por esta comissão que é do deputado Noraldino Júnior para que a gente possa realizar essa audiência pública requerimento de comissão os deputados subscrevem requer que seja encaminhado ao governador do estado a carta em anexa que trata o plano de carreira dos servidores e solicita a agenda com o governador e com a SECPLAG para debater o tema assim no deputado Tito Torres e Noraldino Júnior eu vou fazer uma breve leitura dessa carta em anexo e solicito também a deputada Bela caso queira assinar conjuntamente conosco essa carta a gente vai estar enviando ao governador e solicitamos já pelo requerimento excelentíssimo governador conforme recente publicação recente publicado Minas Gerais alcançou a marca de 350 bilhões em investimentos atraídos e um crescimento relativo de 15% da participação total do PIB do Brasil temos certeza que esses números são resultado de um trabalho dos servidores estaduais que sempre se mostram comprometidos com o melhor para Minas Gerais nessa oportunidade cumprimentos destacar cumprimos destacar que o desenvolvimento sustentável tão almejado por nós mineiros só é possível pelo trabalho afinco a cerca de 1.700 servidores que atuam na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD o Instituto Estadual de Florestas das IEF na Fundação Estadual do Meio Ambiente FEAM no Instituto Mineiro de Gestão das Águas e GAM são estes servidores os responsáveis por cuidar pela qualidade ambiental dos mais de 586 quilômetros quadrados do nosso estado por analisar milhares e milhares de pedidos de regulamentação ambiental por ano e por orientar a produção sustentável o meio ambiente se tornou uma preocupação mundial e o estado de Minas Gerais se apresenta como com comprometimento comprometido e protagonista de ações para melhoria ambiental como destaque para o compromisso consignado no COP26 através do RISC-0 já citei isso aqui hoje sem saber falar mas citei neste contexto em que a gestão ambiental se demonstra cada vez mais relevante e estratégica influenciando as relações econômicas e nas escolhas dos grandes investidores entendemos que essa extrema importância a valorização da carreira de meio ambiente do estado de Minas Gerais observa-se que está aberta que está aberta a esse governo a oportunidade de implementar essa valorização por meio do cumprimento da decisão exaurada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais referente ao acordo judicial assinado pelo governo de Minas Gerais e o sindicato que representa a carreira nós abaixo assinados empenhamos e registramos o nosso apoio ao cumprimento do acordo de melhoria do plano de carreira desta categoria portanto o governador para tanto o governo deve encaminhar à Assembleia de Minas Gerais projeto de lei em regime de urgência estima-se que o impacto financeiro necessário para a implantação do novo plano está previsto para 70 milhões de reais e atualizados não chegarão a 95 milhões os quais que dentro da arrecadação do CISEMA o superávit necessário para fazer frente a essa despesa o novo plano de carreira faz uso ao trabalho e desenvolvimento pelos servidores de meio ambiente de Minas Gerais e garantir que nosso Estado permaneça sendo destaque na qualidade do serviço prestado e para o nosso meio ambiente e para o desenvolvimento sustentável ressalta-se que o cumprimento dessa decisão é uma oportunidade que Minas Gerais por meio de vossa excelência corrija essa dívida histórica com os votos de estima e consideração reforçamos o apoio para que a melhoria do plano de carreira dos servidores do CISEMA então essa é a carta que está em anexo a esse requerimento para que a gente possa enviar o mais rápido possível ao governador que a gente espera que o governador tenha sensibilidade de enviar o projeto de lei o mais rápido possível para que a gente possa talvez evitar uma possível greve que está iminente de acontecer na próxima semana a gente tem visto o empenho da secretária Marília e já tem informações que ela já tratou desse assunto com o governador com o vice-governador com a secretaria de planejamento com a secretaria de governo para que a gente realmente solucione essa questão desses servidores que é tão importante e fundamental o trabalho que eles fazem se hoje nós temos hoje as fiscalizações se nós aqui na comissão estamos cobrando do governo mais saneamento básico nós devemos esses servidores se a gente está cobrando realmente diminuir o desmatamento em Minas Gerais nós precisamos ter esses servidores na ativa para que façam as fiscalizações então esse é o requerimento assinado por mim pelo deputado Noraldino Júnior e contamos com o apoio de todos para que a gente possa junto com a deputada Bela também aprovar e enviar o mais rápido possível esse requerimento tem a palavra deputada Bela certo acho importante também topo assinar também como membro da comissão esse requerimento acho que é um tema para ser tratado com o governador eu e a Lohana tínhamos pedido uma visita técnica a secretária a CEPLAG também mas eu estou entendendo que aqui quando a gente direciona para o governador a gente tem uma força importante também para que de fato esse tema possa ser destravado então posso assinar o requerimento também eu sugeriria adicionar nessa correspondência duas cartas que vieram de superintendentes do IEF e de gestores do IEF que apontam um risco iminente de colapso no sistema do IEF vamos anexar com a palavra o deputado Noraldino Júnior presidente eu mais uma vez reforçar aqui o posicionamento dessa comissão eu acredito que por respeito ao trabalho dessa comissão e por entender o quanto tanto eu quanto vossa excelência temos ajudado o governo apoiando o governo em vários processos a deputada Bela mesmo sendo deputada da oposição tem contribuído significativamente para as questões ambientais do estado então eu acredito que esse recado que essa comissão hoje está dando ao governo do estado chegue no governo e o governo de forma séria de forma urgente como merece esse assunto marque essa reunião conforme nós estamos pedindo a reunião com o governador do estado e que nessa reunião esteja a secretária de planejamento a secretaria de fazenda para que a secretaria de meio ambiente eu a secretaria de meio ambiente é importante demais estar junto mas já tem elas já tem se posicionado favorável mas a secretaria não tem o poder de tomar a decisão que necessita então fica até agora até agora presidente eu só vejo o jogo de empurra todos esperando e todas as justificativas são as mesmas nós vamos esperar o ambiente propício qual que é o ambiente propício será que o ambiente propício é a paralisação de todo o sistema e essa comissão aqui está dando também está dando a sua contribuição para fazer para trabalhar junto ao governo na presidência do deputado Tito Torres que tem sido para mim aqui um grande exemplo nessa comissão um grande parceiro um grande presidente está dando a oportunidade para que o governo em uma reunião possa decidir mostrando o impacto que eu acho que o governo não entendeu o tamanho o mínimo do impacto que esse reconhecimento e esse cumprimento judicial traz ao Estado e o tanto que isso pode agregar para o Estado na serenidade no avanço das análises ambientais no desenvolvimento econômico que é tanto a bandeira do governo do Estado e se é a bandeira o governo tem que entender que não há desenvolvimento econômico se não tem profissionais se não há profissionais habilitados se não tem um número suficiente de funcionários se eles não estão motivados porque são eles que realizam isso são eles como o deputado Tito acabou de dizer aqui são eles que nos dão suporte aqui quando existe a necessidade de uma fiscalização e eu digo deputado Tito e deputada Bela eu em todas as reuniões aqui todas as vezes que vem aqui às vezes uma denúncia contra um servidor contra qualquer tipo de servidor eu sempre tive a postura de fazer primeira defesa porque são esses servidores às vezes por se posicionar em cima da lei deputado Titor deputado Bela porque eles tem que fazer análise em cima da legislação vigente às vezes as pessoas contrariadas em relação às decisões imputam a eles responsabilidades que não são deles então o que eu esse apelo e essa comissão tem feito isso é tratar com essa com cautela todas essas informações que chegam nessa comissão mas eu quero parabenizar deputada Bela deputado Tito pela postura de vossa excelência deputado Tito pelo encabeçar esse grande movimento espero que ainda essa semana o governo nos dê retorno já com a data confirmada da reunião com o governador e todos esses atores importantes e que esperamos que seja realmente breve estamos adequando com a casa aqui para fazermos no próximo dia 28 uma audiência pública para debatermos essa questão toda do SISEMA existe a previsão de paralisação dos servidores mas a gente espera que o governador chegue de viagem e desde lá da viagem dele ele já tenha ciência sobre essa carta e até me me arrisco a enviar a cópia dessa carta pelo WhatsApp para ele que aí ele já pode vendo essa carta e quem sabe já marcando essa audiência com ele para a gente tratar desse assunto tão importante provavelmente no próximo dia 28 a gente faça essa audiência pública só estou tentando achar o espaço aqui que eu acho que tem tanta audiência no dia 28 mas é importante para nós fazermos no dia 28 então vou tratar com o nosso presidente Tadeu com os outros deputados de outras comissões para que a gente possa remanejar alguma comissão para que a gente realize essa audiência pública no próximo dia 28 falta só mais três requerimentos que foram citados aqui pelos colegas deputados requerimento do Noraldino assinado por mim e pela Bela Gonçalves que seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável pedindo informações e apresente cópia do plano de gerenciamento de resíduos sólidos caso o mesmo não esteja concluído apresente no estádio que se encontre requerimento da deputada Bela Gonçalves requer que seja encaminhado ao Procurador Geral de Justiça de Minas Gerais Secretário de Governo pedindo informações que esclareça a previsão de recursos e o calendário das obras destinadas a garantia de abastecimento de água e saneamento básico das bacias para o Pé e Rio Doce nos termos de ajustamento de conduta relativo ao rompimento da barragem de Mariana de Brumadinho requerimento da deputada Bela Gonçalves requer que seja encaminhado ao Ministério Público Federal em Belo Horizonte pedido informações para que esclareça a previsão de recursos e calendário de obras destinadas a garantia de abastecimento de água e saneamento nas bacias do Paraupé e do Rio Doce pelos termos do TAC assinado pelo rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em votação aos requerimentos cada um por sua vez os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovados os requerimentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a visita ser realizada na sexta-feira dia 22 a barragem D4 no município de Caldas e para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos falamos e pedimos eu falei amém amém e Obrigado.